Vamos preparar o Marte da Chaleira pra nós tomar agora Porque já tá cheirando, tá cheirando Vamos cantar junto com a gente, galera Oh, tá cheirando a chaleira Depressa, parceira, metade, o amargo e vamos chatear Oh, tá cheirando a chaleira Depressa, parceira, metade, o amargo e vamos chatear Quando amanhã chimarrona me traz a carona Um galo que adorbe, esperto do sono e a aurora me abraça Igual China lindaça com comida e amor Oh, tá cheirando a chaleira Depressa, parceira, metade, o amargo e vamos chatear Oh, tá cheirando a chaleira